Oh baby, I love your madness, it's so incredible Gente, olha só, eu já tenho uma convidada linda, cacheada, toda crespa, maravilhosa E ela vai dar dicas para as meninas cacheadas e crespas Isso mesmo, isso mesmo, darei algumas dicas, no que eu puder ajudar, tentarei É gente, porque vocês estão vendo, esse cabelão maravilhoso aí exige alguns cuidados diferentes, né? Alguns muitos cuidados, não é tão simples assim Agora me conta, quando você assumiu os cachos? Então, eu fazia, já fiz de tudo, já fiz alisamento, já relaxei, já fiz permanente, já fiquei um tempo fazendo escova direto E aí eu parei com a química em 2013, para ser preciso, em setembro de 2013 Então, este ano eu completei três meses, três anos de cabelo natural Natural, a curvatura, porém, a minha cor não é natural, acreditei, essa não é a minha cor Não é a cor, eu descolori o cabelo, tá? Então ele tem a química, que muda a cor, é descolorido, mas a curvatura é essa mesma E é bem cacheadinho, posso tocar? Você deixa? É, e é minúsculo, né? É um cacho bem pequeno Gente, é fofinho Sim, as pessoas, elas querem colocar na mão, porque elas não acreditam Não acreditam que o cabelo é meu É de verdade, gente Algodão doce, ele é de verdade? Posso tocar? E o pior é que muitas pessoas, posso tocar? Ele é de verdade? Sim, gente, é de verdade É possível você ter um cabelo crespo, descolorido Um cabelo crespo natural, um cabelo cacheado, bem cuidado, bem tratado E uma das dicas que acho que é algo principal que eu, eu indico, que eu sugiro É você diminuir o uso do sulfato no seu cabelo O que é o sulfato? Ele é um detergente que tá no shampoo, entendeu? Então pensa comigo Ele é um detergente, digamos que um pouquinho agressivo É como se eu estivesse passando um gel de limpeza pra pele oleosa em uma pele seca Então a sua pele seca ficaria mais seca ainda Passar um shampoo com sulfato, né? Com muitos sulfatos, um shampoo bem forte Em um cabelo crespo ou cacheado Faz com que aquele cabelo que já é seco Principalmente o crespo que já é seco Fique mais seco ainda Então quando você diminui o uso do sulfato Isso facilita a sua vida O cabelo permanece hidratado por mais tempo, entendeu? E então outra coisa É legal na hora da lavagem você focar na raiz Foca ali e a espuma Quando você for enxaguar, aquilo cai no fio Pronto, basta Entendeu? Então é por isso que a gente tá aqui com a linha Que eu posso dizer que essa linha é da Maraíza, né? Da Bio Estratos Ela é amor verdadeiro, amor eterno Porque eu gosto dessa linha E porque eu falei no começo sobre diminuir o uso do sulfato Essa linha tem duas versões pra limpeza O low, esse é o low, perdão Esse é o co-wash e esse é o low-poo Low-poo, pouco shampoo, correto? É pra técnicas que o pessoal chama de no-poo e low-poo No-poo, sem shampoo Low-poo, pouco shampoo Aqui, essa daqui é pra quem O que que acontece? Tem alguns ingredientes que nós Que contém nos cremes finalizadores Que eles não fazem algo pro nosso cabelo Eles, pra falar a verdade, eles mais encapam o fio E o que? Se o seu fio está bem cuidado Ok, nada entra, nada sai Mas o seu fio tá bem cuidado Se o seu fio não está bem cuidado Nada entra e nada sai Ou seja, ele só encapa Ele não faz, ele não oferece nada Alguns ingredientes como parafina líquida Como petrolato, silicones insolúveis Então, o que a gente faz? A gente tira esses produtos do uso Então a gente não usa finalizadores Que contenham esses ingredientes E lavamos o cabelo com shampoo Que não tenha sulfato Que no caso, é o low-poo, tá? O low-poo, eu posso usar alguns tipos de silicone no cabelo Ah, tem também óleo mineral, correto? Óleo mineral também a gente aborta nessas técnicas Então, o low-poo, eu ainda posso usar alguns tipos de silicone Quando eu faço a técnica do low-poo Agora, o co-wash é pra quem faz no-poo Ou seja, pra quem não usa shampoo Aí a pessoa não usa silicone Porque esse daqui a gente ainda pode usar silicone Esse daqui não Então, esse daqui é o co-wash Que seria uma lavagem com condicionador Digamos que um creme limpante Aí você até se preocupa Porque ele não faz espuma Porém, limpa o cabelo Então você utiliza ele como um shampoo Mas ele é condicionante É condicionante, ele não vai fazer espuma Então, eu digo assim que é um condicionador de limpeza Um creme de limpeza pro cabelo Você pode pensar que é esquisito Como assim eu vou lavar o meu cabelo Minha cabeça não vai limpar com um condicionador Se você não usa aqueles produtos que eu falei antes Os óleos minerais, parafina líquida, petrolato, silicone solúvel Porque se você não usa isso Ele consegue sim limpar o seu fio Pode usar na raiz também? Sim, é isso Pra usar, você esfrega na raiz E aí o que sobra na lavagem Vai pro comprimento de pontas Então, eu foco aqui Essa foi na lavagem Aí a gente tem a gelatina e o finalizador Isso daqui são de styling, né? Pra você finalizar o cabelo Então, finalizador seria um creme um pouco mais grosso A gelatina, ela define mais E segura mais os cachinhos E aí tem também a máscara Essa máscara, ela é maravilhosa Assim, eu gosto muito porque ela é muito, muito, muito hidratante Você sente, assim que você passa Você sente o fio desmanchar E eu acho que esse é o melhor efeito de uma máscara no cabelo Quando você passou e sentiu desmanchar é porque ela funcionou Aquele efeito desmaia o cabelo Isso, esse efeito desmaia o cabelo Então, com ela a gente consegue Então, eu acho que... E ela também é liberada Então, assim, essa é uma linha toda Pra quem quer prezar por essa técnica Aí você me pergunta Mas faz diferença? Vai fazer diferença no meu cabelo? Se você tem um cabelo cresço Se você tem um cabelo seco Se você tem um cabelo cacheado Acredite, faz Porque você diminuiu o uso de alguns ingredientes Que não faziam nada Não tinham nada de benéfico pro seu fio Eles apenas encapavam Apenas mascaravam o seu fio Entendeu? E aí, na hora de lavar Você não vai agredir tanto Porque é um fio delicado É um fio que quebra facilmente Com o tempo Porque às vezes você começa a fazer a técnica E aí, sei lá Um, dois meses Você não sente tanta diferença Seu cabelo parece dar um efeito rebote Porém, se você continua Três, quatro, cinco meses O cabelo responde E responde com maciez Responde com brilho Responde com outro aspecto Muito mais saudável Esse é um ponto muito importante Que você tocou, né? Às vezes a pessoa vai utilizar Uma vez a linha E acha que vai fazer milagre Não, tem que persistir, né? É isso Quando eu comecei Eu tava achando que não dava resultado E até mesmo eu conversei com algumas leitoras E elas falaram Não, Mara, continua Porque no meu cabelo Eu levei dois meses pra conseguir resultado No meu foram três meses No meu cabelo ficou horrível antes Mas depois Eu já faço há um ano Há dois anos Então é algo interessante de se testar Eu acho que vale a pena E se você deu o cabelo seco Também é interessante Ah, tem uma outra coisa Você fala Só cabelos cacheados Se o seu cabelo é seco Ressecado Se você faz química E o cabelo está prejudicado Também é bem interessante Você usar Então, por exemplo Eu fiz química, tá? Ressecou Posso utilizar? Você pode utilizar Porque isso é... Ela cuida da saúde do fio Entendeu? Ele responde muito bem Diminuir o sulfato Pra mim Acho que é uma das maiores dicas Que eu posso dar Pra quem tem cabelo seco Ressecado Cabelo cacheado Crespo Bom, gente Adorei Eu vou voltar A usar essa linha Porque quando eles lançaram Eu recebi uma E aí eu fiquei pensando Eu ficava pensando Ah, isso aqui é só pro cabelo cacheado Já pro cabelo cacheado não, né? As pessoas pensam Que essas técnicas São só pra quem tem cabelo cacheado Mas não Se o seu cabelo Se você percebe Que a textura está danificada Se ele está ressecado Se ele está... Você pensa Meu Deus Se você faz Progressiva Se você faz Qualquer outro tipo de química E você percebe Que o cabelo está danificado Ele recupera Entendeu? Essa técnica De diminuir o sulfato De no-pull Recupera os fios E olha só Três meses Levaram pra você Sentir o efeito Usando linha completa No meu caso Foram três meses Pra eu sentir o efeito Da técnica no meu cabelo Mas tem gente Que pode sentir em um mês Tem gente que logo no começo Já percebe Tem gente que não Vai de pessoa pra pessoa De cabelo pra cabelo Sempre assim Fica a dica então Pra não desistir Não desista gente Não desista porque sério É muito legal Diminui o sulfato Que você vai achar Meu Deus, sucesso Legal gente Adorei as dicas Muito bom Então pras meninas De cabelo cacheado Cabelo crespo Tá aí gente Sigam as dicas Aí da Maraísa Que vai ficar Com esse cabelo maravilhoso Vamos neutralizar Essa máscara agora Tem a maior também Essa daqui é de 250 Mas fizeram a versão De 450 gramas Poco? Não faltar Pra não faltar Porque ela é maravilhosa mesmo Então já fiz Todo mundo pediu Então eles já aumentaram O tamanho dessa máscara Perfeito Adorei as dicas Obrigada querida Imagina E é claro né gente Siga a Maraísa Tá aqui o endereço Vai lá pra você Vai lá pra você saber Mais dicas de beleza Beijo Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto